Nosso assunto agora é educação. Nós vamos falar sobre uma polêmica recente que envolveu as correções de redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem conversa com a gente é o professor Paulo Henrique Rinaldi, que é especialista na redação do Enem. Paulo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Paulo, sobre essa polêmica então, o Inep publicou as redações e duas delas chamaram a atenção, uma porque o aluno escreveu em trecho da redação o hino do Palmeiras. E no caso esse aluno tirou nota 500 de um total de mil, ele pontuou como se ele tivesse tirado 5 numa redação que valesse 10. E um outro aluno escreveu uma receita de macarrão instantâneo e ele tirou 560, 5,6 no caso se valesse 10. E a questão que se faz ao Enep é a seguinte, não seria o caso desses alunos terem zerado porque colocar aí no de time uma receita no meio da redação? Queria saber a sua opinião sobre essa nota que eles tiraram. Então, seria o caso de zerar a redação, até porque há aí uma desplicência, um desprezo por ela. No entanto, se você fizer uma análise dos critérios, são 5 critérios, 5 competências. A primeira competência está na correção gramatical, na não presença de vícios. Aí o aluno pode ter ido bem. Ele pode não ter ido bem no que a gente chama de coerência, que é a unidade. Perdeu a unidade. Eu queria fazer uma defesa. Normalmente, quando se fala isso, se diz assim, mas é o corretor, o corretor não leu. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Por quê? Porque a redação é corrigida duas vezes, então nenhum dos dois leu. Tem um supervisor. Quer dizer, é difícil passar. Até pode ser, mas eu acho muito difícil. É culpar o corretor, jogar para o ponto mais fraco da corda, digamos assim. Mas, evidentemente, devem ser anuladas. Mas no critério correção gramatical, no critério fuga ao tema, o resto da redação pode estar ligado ao tema, no critério ligação entre as partes, a coesão. E vamos lembrar do quinto critério, que é o que tem apresentado notas mais baixas, que é o aluno apresenta. O tema é sempre uma questão social, uma questão política, uma questão científica, uma questão cultural. O aluno tem que dar uma resposta, tem que apresentar uma solução para o problema. E uma solução dentro dos limites dos direitos humanos. Então, eu acho muito difícil ter passado. Eles podem ter considerado o resto. Em nota, o Inep argumentou que nos demais parágrafos, os alunos atenderam ao tema, tiveram uma coerência, por isso que eles receberam essas notas. Então, mas mesmo assim, eu acho que foram muito condescendentes. E as notas estão altas para isso. Vamos lembrar uma coisa? Vamos lembrar que o exame do Enem, o Enem, ela é uma prova diagnóstica. Ela é uma prova feita para verificar a situação de educação no país. Para isso, ela foi elaborada. E essa determinação é norma jurídica, é norma constitucional, que está também na LDB, a exigência de a União fazer uma prova diagnóstica e disseminar, publicar essa prova. Então, são resultados que aparecem. Como estão os nossos alunos no raciocínio matemático, na capacidade de ler, entender, interpretar, para ficar em português, a capacidade de escrever, tudo isso aparece. E talvez por isso eles tenham sido um pouco condescendentes. Você acha que de uma maneira geral, professor, as notas das redações estão mais altas do que deveriam? Acho que sim. Acho que sim. Digo até por experiência, junto ao alunado que eu conheço. E acho que não precisam estar. A gente sabe. Nós não vamos bem na educação, certo? E é importante que esta realidade apareça, fique desnuda, para que nós possamos trabalhar. É importante olhar a verdade, não ficar camuflando. Bom, e para os alunos, então, que querem que vão fazer a redação de uma forma séria, vamos relembrar quais são os cinco tópicos levados em consideração, para se chegar a uma boa nota. Então, eu vou dar aqui um conselho. Não é conselho, não sei. Pode ser um conselho, dicas? Primeira coisa, você vai ter um tema. Esse tema que eles vão te dar, isso está no edital, portanto, é lei. Então, tem que ser feito. Esse tema, como nós já dissemos, vai dizer respeito a uma situação-problema. O Enem quer medir a capacidade que você tem de resolver situações-problema. De ordem política, social, cultural ou científica. Vão te dar uma pergunta. Não vamos tratar a imigração. Não vamos tratar o trabalho infantil. O que eles esperam de você? Eles esperam de você que você apresente uma solução. Uma proposta de solução. Claro que você não vai solucionar o problema. Numa redação de 30 linhas. Está certo? Mas, como abordar o problema? Como tratar o problema? Demonstre que você tem essa capacidade, essa competência. E lembre-se, dentro do limite dos direitos humanos. Direitos humanos é uma coisa que você deve estar estudando e saber o que é. Difícil falar aqui em cinco minutos. Então, a primeira coisa é isso. Preste muita atenção no tema. Vá aos textos motivadores para poder saber o limite do tema, como encarar o tema. e aí você não cair numa das competências que eles vão olhar, que é a fuga do tema ou a fuga parcial do tema. Outra coisa. A outra competência está na correção gramatical. Não fique traumatizado com isso. Quando a gente fala em correção gramatical, o aluno começa a escrever e na primeira linha ele começa a pensar será que aqui tem acento? Será que não tem acento? Será que é com X? Aí ele não escreve nada. Escreva. Escreva, solte-se. Depois você corrige. E lembre-se, eles não estão atrás de errinhos para tirar ponto. O que tira ponto na correção gramatical está na caracterização do vício, na caracterização da má formação. Esses erros que são muito recorrentes. Um erro de acentuação, um erro de ortografia. Você está fazendo a prova, você está nervoso. Um erro de concordância. Melhor não tivesse, claro. Mas a coisa, o lápis vermelho só vai atuar com mais firmeza a hora que tiver um, dois, três, quatro, esse sujeito não sabe isso. Caracterizou o vício. Então vá com calma. Já falei da gramática, já falei do problema do tema. Lembre-se, a sua redação tem que ter um sentido, tem que ter coerência. O que é isso? Você faz uma proposta, mantenha-se nela. Argumente em cima dela. Tem coisas muito interessantes que eu posso falar sobre o assunto, mas que não provam o meu ponto de vista, não provam a minha tese. Então, deixa para depois. Vá naquilo. Lembre-se, você está fazendo uma dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa é apresentar um ponto de vista, você tem que apresentar um ponto de vista, não fique falando sobre o assunto, dê um ponto de vista seu, sua opinião e argumentativa. O que quer dizer argumentativa? Tente convencer o seu leitor que o seu ponto de vista é correto. A redação do Enem é uma prova de convencimento. É meio papel do advogado. Tenta convencer. A outra coisa está na coesão, que é a ligação entre as partes. Saiba usar os mecanismos linguísticos e saiba montar um raciocínio com ligação entre as partes. O pessoal de gramática fala muito isso. O uso correto dos conectivos. Use bem os conectivos. Saiba ligar as partes. E lembre-se, faça uma proposta de solução razoável e execuível que dê para executar. Não faça uma proposta impossível na solução do problema que eles te deram. Isso conta muito. Seja razoável, seja execuível. Demonstre que você tem conhecimento, consciência da sociedade em que você vive e que a sua proposta é possível dentro do limite do respeito ao próximo e da dignidade ao próximo, que são os direitos humanos. Evite também a linguagem oral lá na primeira, na gramática. Está certo, Paulo. Muito obrigada por suas informações. Eu é que agradeço. Espero ter sido útil. E boa sorte a vocês que vão fazer as provas e os vestibulares por aí. O Nesp Notícias vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Obrigada. Obrigada.